Domingo, 16 de outubro, às 9 da manhã, com saída da ponte estalhada da represa municipal de Rio Preto, temos um encontro marcado, o Pedala Recoa Solidário 2022. Inscreva-se gratuitamente pelo site recorteverriopreto.com.br barra pedala. Contribua, levando 1 kg de alimento não perecível. Os inscritos levarão uma camiseta do evento. Venha curtir um passeio em família fazendo o bem a quem precisa. Tchau.